Esses foram só alguns exemplos de produtos de preços que você encontra aqui no Fábrica Shopping. Tem muito mais, a gente recomenda que você venha passear, traga a sua família, corredores amplos, estacionamento próprio e até área de alimentação pra você aproveitar, tá bom? Ao lado do Shopping Center Norte, aqui na Zona Norte, Santana, Avenida Otto Baumgart, número 800, telefone 959-3432. De terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 horas da noite e aos domingos eles abrem ao meio-dia e fecham às 8 horas da noite. Só de segunda-feira que tá fechado, tá? Fábrica Shopping, boas compras!